Olá pessoal, aqui está falando André Sugai e hoje eu vou dar uma dica para vocês relacionada a layers. Se vocês estiverem trabalhando com Photoshop CS6 e um documento que tenha muitas layers, existe uma função agora, uma função nova aqui dentro da paleta de layers que facilita bastante você encontrar as layers aí sem muito esforço. Bom, aqui na parte de cima, como vocês podem ver, existe uma opção nova, o menu drop-down aqui com algumas opções, a primeira delas é o Kind e aí você tem alguns outros botõezinhos aqui. O primeiro, se você clicar, ele vai te dar as layers comuns aí dentro do Photoshop, algumas layers que você tenha pintado ou criado. O segundo botão, ele vai separar para você qualquer Adjustment Layer que você tenha criado em uma layer separada. O terceiro botão aqui, ele vai separar só as layers de texto para você. Essa quarta opção aqui, se você clicar, ele vai separar só as shape layers que você tenha inserido no seu trabalho. E essa última opção aqui, se você clicar, ele vai separar para você aí algumas, algumas, é, 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 alguns Smart Objects, é, layers que você tenha, é, adicionado algum Smart Filter e assim por diante. Bom, se vocês mexerem aqui nesse menu drop-down também, existem outras opções como o Name e aí aqui você vai ganhar um campo onde você pode escrever o nome da, da layer. Eu vou colocar aqui textura e ele já separou para mim. Conforme eu já vou escrevendo, ele vai, ele já vai filtrando para mim as layers, que facilita bastante. É, outra opção aqui também é o Effect. E aí o Effect, você pode separar as layers por, é, layers que você tenha adicionado alguma Layer Style. Eu vou colocar Inner Shadow e ele me separou todas as layers que possuem esse, essa Layer Style. É, Mode, ele vai separar para você layers que, é, tem algum modo de blend específico. Se você lembrar de cabeça, é bem fácil para, para, para separar. É, em Atribute aqui, você pode separar layers que estejam visíveis ou invisíveis, que estejam, estejam trancadas, é, que tenham modos de blend, que estejam linkadas. E aqui no, na última opção, que é o Color, é, é, é relacionado aos labels que você pode adicionar a cada layer. Aí você pode escolher aqui uma layer que esteja com Label Red. Aqui no meu trabalho não tem nenhuma, mas ele vai filtrar todas que tenham esse Label Red aqui, adicionado a elas. Bom, espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.